Tem muita gente me olhando, pega o pão, pegando o que fazer Tem muita gente me olhando, tentando chegando o que fazer Eu sou capoeira, tô macho bebê Eu sou capoeira, tô macho bebê Lá 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 bebê, lá 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 bebê Lá 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 bebê, lá 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 bebê Lá 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 bebê Lá 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 bebê Lá lá bebê Quando eu chego no mercado modelo modelo Peço o amanhecer Quando eu chego no mercado modelo modelo Peço o amanhecer Quando eu chego no mercado modelo, modelo, perto do amanhecer Quando eu chego no mercado modelo, modelo, perto do amanhecer